Fala galera, o que que está falando é TIG, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BraxFood 2 inscritos galera E é isso aí galera, pedindo a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like com vocês aí, compartilhe na rede social galera, divulgue seus amigos E é isso aí galera, vamos que vamos aqui, que não é no Brasileirão, a gente não tá muito bem Estamos aqui ó, fora do G4 aqui, fora do G6, fora do G11 aí, a gente tá muito mal, bora tentar entrar aí entre esses 10 de melhores aqui do campeonato Porque tá difícil, o campeonato brasileiro pra gente não tá indo muito bem, mas pela Copa do Brasil a gente tá indo muito bem Estamos aqui ó, nas 4 de final, bora pegar a equipe do Fluminense e nesse vídeo aqui ó, bora pegar o Botafogo aí pelo Brasileirão aqui Depois vem a equipe do Grêmio, depois vem a equipe do Bahia e por último, a equipe do Santos galera, bora tentar ganhar esses 4 jogos Eu acho difícil, porque é contra a equipe que tá lá em cima na tabela, vem jogando bem o campeonato aí Vem fazendo uma ótima fase aí, o Grêmio, o Botafogo, o Grêmio ali, o Botafogo, o Bahia, tá tudo jogando bem O Santos também, mas bora tentar fazer o nosso dever de casa, bora tentar pelo menos conseguir os 6 pontos aí nesses 4 jogos aí Ou quem sabe conseguir 9 pontos aqui, nesse vídeo aqui Então aqui, vamos deixar aqui ó, de azul, questão de preto Deixa eu ver o que a gente pode fazer, vou fazer aqui ó, alguma mudança aqui, deixa eu ver Muda aqui na coisa aqui, beleza, vai Felipe Santos aqui pro banco, Abelardo Júnior, tá certo Aquela formação até que deu um pouco de certo, vou botar ela aqui ó Essa formação aqui contra o Botafogo, ah, vai ser fora de casa do jogo né Essa formação eu acho que, ela é ofensiva aí, então, fora de casa, vou deixar aqui no 4-4-2 Então, vamos que vamos ali contra o Botafogo, deixa eu ver É, vou deixar assim o time, vamos que vamos ali contra eles É, vamos que vamos ali, vamos que vamos, vou deixar aqui o Pilar até que tá certo Isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Botafogo ali ó 0x0, 1x0 pra eles ali, Camilo abre o placar ali para a equipe do Botafogo Aí ele começou muito mal aqui no jogo contra a equipe, nossa, 2x0 ali, Rodrigo Pipão É, grande brasileirão, a gente vem jogando muito mal, a gente começou bem a temporada aí Mas, agora só, a gente só tá fazendo perder ou empatar o jogo aí Deixa eu ver ó, a gente pode fazer alguma mudança aqui no time Ó, nosso time tá bem, nosso time tá muito bem Só caiu o rendimento de todos os jogadores, todos os jogadores aí, caiu o rendimento Então, ó, já que a gente tá pertinho, eu vou botar o time pra cima Deixa eu ver aqui ó, já tô até esqueci como é que a gente vai jogar aquela formação com os três atacantes Não me esqueci galera, não me esqueci, então eu vou fazer essa formação aqui Bora ver, pode tá certo ali contra a equipe do... Eles ali, deixa eu ver, a gente pode, tem que tirar aqui ó, o volante Vou tirar aqui esse, esse Abelardo aqui, esse Bruno Belen aqui E bora botar aqui esse K1, vou deixar o combatedor aqui com ele Vamos, vamos pro resto do jogo, vou deixar, a gente tá jogando pelo, pela lateral Bora botar pelo meio, ó, bora ver que a gente consegue ultrapassar essa defesa deles ali Ó, 2x0 ali pra eles, a gente começou a diminuir ali com o Patrick Aqui, nós fizemos mais um, nós expulsou aqui o João Vitor, nosso Zaqueiro Então, a gente vai ter que tirar aqui um atacante Bora tirar aqui esse, Patrick, eu vou tirar esse, vou deixar o Patrick aqui Bora tirar aqui esse Manoel Oliveira, bora botar aqui ó, esse Matheus E vou deixar assim, pra vão, que é o prostituto do jogo O Botafogo, ele faz 3x1 em cima da gente, pode sair mais pra eles ali Quem sabe, se é dessa, a gente consegue um empate, ia ser muito bom Mas não conseguimos, sai mais um gol pra eles Matheus Fernandes ali, para a equipe do Botafogo A gente não jogou bem, vamos ultimar aqui nesse primeiro jogo Agora, bora pegar a equipe do Crímio, vai ser um jogo muito mais difícil lá quanto o Crímio O jogo vai ser fora, não, vai ser dentro de casa, mas o Crímio ali, ó Deixa eu ver o que eles estão aqui Então, em terceiro colocado aqui com 36 pontos A gente caiu mais uma posição ali, estamos ali com 14 pontos Bora tentar aqui nesse joguinho, dentro de casa a gente é fora Dentro de casa aí, a gente é muito mais forte, bora tentar ganhar esse jogo pra eles Bora ver aqui ó, vou botar agora aqui esse Matheus aqui de titular nesse jogo Vou deixar aqui de vermelho Bora ver aqui, o jogo vai ser dentro de casa Não sei qual é aquela forma, deixa eu ver aqui, essa não é essa Essa aqui também não é Essa aqui, ah, essa aqui, essa formação aqui Ah, mas é defensiva, né Esse cara é ofensiva, deixa eu ver Esse é ofensiva, beleza Essa ofensiva é essa aqui, pronto Vou deixar assim, vamos que vamos ali contra a equipe do Crímio Vou deixar aqui ó, Matheus, tá certo ali Nosso capitão também Pronto, vamos que vamos ali contra a equipe do Crímio Eu vou deixar, não sei se essa formação é pelas laterais ou pelo meio Eu vou deixar pelo meio, porque a gente no segundo tempo vem um gol lá contra a equipe do Botafogo E isso galera, fão, que vamos ali contra a equipe do Crímio Nossa, já começou apitando ali Beleza, já começou muito bem ali ó Um asterno ali contra a equipe do Crímio Nossa, conseguiu um empate ali com o Maxi Rodrigues Para a equipe do Crímio Mas já começou bem, asterno muito bem Nossa, chegou contra sete, estamos ali com 50% Pós-bola contra 50% ali da equipe dele Deixa eu ver aqui ó Não tem ninguém cansado, nosso time é muito bom Vem atravessar uma última fase aí É, não digo aqui na Série A Mas pela Copa a gente vem jogando bem Eles conseguiram um empate Bora tentar fazer mais um golzinho ali Porra, tem um pênalti aqui pra gente, nossa Mas a galera aqui tá acostumada a bater pênalti pra fora Eu não sei se eu coloco aqui Patrick perdeu um pênalti Ricardinho perdeu um pênalti Eu acho que eu vou dar uma chance aqui ó Esse Manuel Oliveira Vou dar uma chance ali Bora ver se ele pode fazer ali pra gente Mas parece que ele perdeu um pênalti Quando a gente começou aqui lá na Série B Mas tomara que ele não perca Ela é uma cavadinha na bola E... Estufa a rede de porra A gente consegue fazer um monte de pênalti Nossa Novamente empata ali a equipe do Crímio Bora ver aqui ó Que ele pode fazer Daí porque a gente tivesse um jogador aqui mais defensivo aqui Pra gente colocar aqui Eu acho que eu vou mudar aqui na lateral Então vou dar aqui esse Nelson correr aqui Pronto Vamos pro resto do jogo Dois a dois Vai acabar o jogo contra o Grêmio É isso que ele é Ficamos ali no empate contra a equipe do Grêmio Não conseguimos sair com a vitória na casa da gente Tem aqui ó Montpellier que é emprestado aqui Felipe Santos Nossa na França aí galera Francesinho Time francês que é emprestado Eu acho que eu vou emprestar ele aí Ele pode ter chance lá na equipe do Montpellier Que o Montpellier não é aquela equipe grande lá na França Então pronto Emprestado aí Agora vai ganhar experiência lá na França aí Felipe Santos Pronto Deixa eu ver aqui Se já votou alguém A gente tem dois jogadores emprestado também da gente Agora bora pegar a equipe aí do Palmeiras E a gente está aqui ó Subimos uma posição Com 27 pontos Também empatado com Santos Corinthians Com Cruzeiro também O Bahia está nossa gente Só está pegando pedrilha O Bahia que está alinhando o G3 ali G3 não G4 ali com 38 pontos Está brigando pelo título ali o Bahia aí Bora tentar ganhar para ele O jogo vai ser fora de casa Tem três de Falc no elenco Três de Falc no time Deixa eu ver A gente pode fazer ó Vou botar no 4-4-2 Se o 4-4-2 não foi muito bom Não foi lá Não foi muito bom Então eu vou botar Sério Botar não Botar o time para cima Eu estava precisando botar o time para cima Mas não Vou Deixa eu ver aqui A gente pode botar mais alguns meio-campo Se essa informação der certo Por causa de meio-campo no time Deixa eu ver Eu acho que vou testar Não Não vou testar não A gente botou ali com dois volantes Não deu muito Não dá muito certo Quando a gente botou dois volantes Então no 4-4-2 defensivo É Bora testar essa informação aqui Bora ver se dá certo Contra a equipe do Bahia Vou deixar pelo meio É Vamos que vamos ali contra a equipe deles E as galera Vamos que vamos ali contra a equipe ali do Bahia 0x0 por enquanto ali contra a equipe deles Bora ver se a gente consegue sair aqui com essa vitória Nossa 1x0 para eles ali Hernani Broca dole faz 1x0 para a equipe Do Bahia a gente deu 6x8 contra 6 Estamos ali com 56% de nossa bola contra 40 deles Deixa eu ver Olha Essa informação aqui é chatinha Mas a gente está jogando bem Mas Eles saíram aqui na frente da gente Vamos para o segundo tempo Uma célula ali para a equipe do Bahia Bora Tem um empate Jogo aqui Bora virar também esse jogo Não conseguimos empate Bora fazer uma mudança aqui no ataque Bora botar aqui ó Igor Matos E bora botar aqui também Deixa eu ver Na lateral Bota aqui ó Nelson Correa E bora também fazer uma mudança No ataque Deixa eu ver no meu campo Kawan Temos aqui Leandro Oliveira Guilherme É temos aqui Felipe Santos Fernandela Zera aqui Eu boto ele aqui no ataque Então Vamos com um postante do Choco ali 1x0 para a equipe do Bahia Não conseguimos a vitória Nossa ainda Levamos uma goleada ali contra a equipe do Bahia A gente está muito mal mesmo aqui no campeonato brasileiro Não estamos conseguindo aqui subir na tabela Eu estou tentando pelo menos chegar aqui ó Uma sul-americana aqui Ou quem sabe Uma libertadora Eu vou brigar Vou brigar por isso aí Que eu quero uma libertadora Eu não quero brigar aqui ó Para ficar Para não cair Bora tentar subir aqui Esse vídeo aqui eu sei Foi muito difícil Porque a gente só pegou preteira Só o time que está lá em cima Bora pegar agora o Santos Que é o nosso top aqui ó Está com 28 pontos Bora tentar ganhar pra eles aí Sem ganhar pra eles vai ser muito bom Bora ver aqui como é que vem aqui ó Os últimos jogos deles aqui Ele vem de empate contra o Chapecoense Empate contra o Curitiba E ganhou para o Cruzeiro Perdeu para o Palmeiras E ganhou para o Sport Ele vem cambaleando também no campeonato Bora tentar ganhar a presa galera Vamos que vamos A gente tem um título A gente não tem Então a gente tem tudo para ganhar esse jogo aí Bora botar aqui nessa informação aqui Ofensiva Deixa eu ver Tá certo Vou deixar assim Eu acho Vou deixar assim o time Vamos que vamos ali contra a equipe Dos Santos Vai ser fora de casa Vai ser na nossa casa Uma boa notícia Vou deixar aqui o capitão aqui Eu acho que esse é o time galera Esse é o time Vamos que vamos ali contra eles Eu acho que vou começar Não Eu ia começar aqui com o Igor Matos Vou deixar o Igor Matos aí no banco Porque o Igor Matos é direito Vou deixar ele aqui no terceiro banco Aqui E vou deixar aqui o Fernando de Lazaro ali como opção Vamos ver Esse é o Ivan que vamos ali contra a equipe Do Santos Tomara que ele não venha jogando Daquela forma assim Um chato pelo meio Isso galera Vamos que vamos ali contra a equipe Do Santos Ali ao 0 ao 0 Por enquanto Pode ser um golzinho As contas A gente olha Vitor Santos A gente começou muito bem Conta a equipe Nas contas ali Deles também Nossa Começou muito bem Muito bem Dois a mais Diminuir ali Com quem foi Com Jonathan Tá com o PD Beleza Bora ver aqui Tá um jogo totalmente em braço Seis unidos pra cada lado Se você não pode Bola pra gente Contra a 46 dele Bora ver aqui A gente pode fazer uma mudança Vou tirar aqui Nelson Esse Vitor Miranda Tá cansado né Tá cansado Ele Vou botar aqui Esse Nelson Tá aqui de lado Tá aqui de lado com o Vitor Santos E vou deixar assim Vou deixar assim Vão que vão aparecer Segundo tempo Dois a um ali pra gente Neste de correr aí Do jogo Nós conseguimos empate Ele com o Kaique E tem um pênalti Boa tempo Eu pensei que era um pênalti Pra eles ali Pronto aqui Manuel Oliveira Fez gol no último jogo Fez gol Então bora bater novamente Manuel Oliveira Pode fazer mais um gol de pênalti Aqui contra a equipe do Santos Bora ver uma bomba Ela tá lá dentro Conseguimos ali Novamente Dar uma vantagem Bora ver Bora ver aqui Belaide pode fazer Nossa laterais Tá cansado muito Essa formação De nossas laterais Então a gente não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Então vamos dar aqui no ataque Vou dar aqui a Belaide do Júnior Aqui no lugar de Patrick Deixa eu ver mais quem pode fazer Eu acho que só essa mudança Só essa mudança aí Vamos aqui Vamos pro restante do jogo 3 a 2 ali Contra a equipe do Santos Pode ser Vai acabar o jogo Esse aí galera Conseguimos 3 a 2 ali jogando dentro da nossa casa Dentro da nossa casa A gente tá jogando muito bem os jogos aí Ele foi muito bem Que foi maior em campo aqui ó Luiz Santos aí Foi muito bem no jogo Jogou muito Ele foi maior em campo do nosso time Bora pegar agora a equipe do Fluminense Que vai ser pela Copa do Brasil Então vai ser no próximo vídeo Encontra eles Pelas quartas de finais aí Da Copa do Brasil Bora ver aqui A gente tá aqui ó Em décimo segundo Colocado ali com 30 pontos Tomara que agora só se isso é pra subir Só subindo aí A gente terminar aqui Entre os quatro melhores Quem sabe assumir essa liderança Que é mais difícil É difícil Mas nada impossível Porque também na série B A gente quase que não ia conseguir o acesso A gente não conseguiu subir E ainda conseguiu assumir Assumir a liderança Se fomos campeão da série B Mas eu sei que a série B Já é muito mais Um nível muito mais hard Que a série B aqui A série é muito mais forte Então a gente Praticamente Faz se contentar mesmo Aqui com o G4 Se a gente conseguir Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Eu deixo a vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilha Na rede de social Galera E até o próximo vídeo Fui